Música 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 As criançadas todas querem vir, né? Música Ué, vamos lá Pronto, aqui dá Vamos gravar aqui então A cobra é o seguinte A cobra, vai lá Se você ficar matando a cobra Se matar uma cobra? Qualquer cobra Se você matar cobra, você vira ser padrinho da cobra Aí o que acontece Você sempre vai ser perseguido por ela Entendeu? Qualquer lugar que você tiver Você vai ver uma cobra Então Eu nunca fiz esse tipo de trabalho Porque aqui no caso, quando a gente morava aqui Eu era casado com a Sônia E aparecia muita perereca Aquelas grandonas, sabe? Aí o que acontecia? Nós jogava sal Pra ela ir embora Aí um dia eu encontrei com um camarada E eu contei a história pra ele Aí ele falou, olha Nél Você não faça mais isso Porque você vai ser padrinho dos bichos E esses bichos sempre vai te perseguir E ela é um dia diferente Então qualquer bicho Qualquer bicho, você não pode judiar Entendeu? Porque aí o que vai acontecer? Se você ficar judiar Se você ficar judiando de cobra Judiando de sapo Judiando de lagartixa Judiando de todos esses bichos Você vai se apadrinhar Você vai se apadrinhar a eles E você sempre vai ficar perseguido a eles Muito legal essa história Eu estou gostando que os netos estão escutando aqui também Então eu espanto Eu faço também a mesma coisa Eu espanto Eu não mato Nunca matei uma cobra na minha vida Já encontrei com várias cobras Mas nunca matei Inclusive aquele lugar que a gente está lá Todo mundo tinha medo de cobra lá E eu nunca vi uma cobra lá Você nunca viu? Nunca vi E ali é um caminho E ali é lugar de cobra mesmo Lugar de cobra Com certeza Ali a gente nunca viu uma cobra Bambuzeiro ali Cheio de cisco Aquelas tudo Que é rede Bom Quando eu vou lá Eu tenho medo assim De pôr a mão De pegar alguma coisa Primeiro eu olho bem Primeiro o senhor olha se tem Olho bem E nunca teve? Nunca Nunca Mas o senhor já cruzou com cobra? Quarenta anos ali Nunca vi uma cobra Mas assim O senhor já cruzou com cobra No meio do caminho? Já vi Já vi cobra Mas nunca Sempre espantei Deixei ela Deixei ela Deixou ela seguir a vida Mas o senhor Nelson Quem que falou para o senhor Essa história de Apadrinha? Os antigos Os antigos Porque tinha um camarada Que inclusive está nesse livro Na parte desse livro Giró Sebastião Giró Está lá naquele livro Que o senhor me deu Segundo livro No segundo E ele falou para mim Que tinha aquela rua Que era a rua do Francisco Maciel Que era o que tinha venda Que era o que tinha venda É E ele matou uma cobra grande lá E essa cobra que ele fez Ele arrastou Passados três dias Outra cobra Veio atrás daquele rastro Incrível né? Veio atrás daquele rastro da outra cobra Que estava lá Que ele tinha matado Foi as pessoas Foi as pessoas que falou para o senhor É Isso aí foi Ô senhor Nelson O senhor falou outra coisa para mim Que eu achei muito interessante Que é Quando uma pessoa Leva o ferroado da raia É Ou do bagre Né? Tem uma substância que fica nela Tem E que tem a história da lua Conta aí essa história Como que é? A raia Cuidar que o cachorro Que fez cocô Ah esse é cocô de cachorro? Não é Pode deixar eu não estou pisando A raia é o seguinte Ela tem um veneno No ferrão Ela tem um veneno muito forte no ferrão Quando ela está viva Se ela ferrotou a você Esse veneno é fatal É veneno é fatal Em poucos minutos Ah é rápido assim? É rápido Em poucos minutos ela atinge Leva até a morte Entendeu? Porque Ela tem uma goga A gente chama de goga É uma É uma Por cima do ferrão? Em cima do ferrão Não O ferrão é encapado Encapado Ele é encapado Com uma Com uma Com uma pele muito Fina Que é uma pele venenosa É igual uma dentada de cobra Se a cobra Se a cobra tem morrer em poucas horas Pode ser até fatal O veneno Mas parece que a raia é mais É Mais forte o veneno O veneno é transmitivo Entendeu? Ou seja Já teve caso de pessoas morrer Com uma ferrotuada dessa raia Então ela tem Ela tem um ferrão Dependendo do tamanho da raia Atinge até 10 a 15 centímetros Esse é o ferrão Ela tem Essa pele Se você vê ela tem uma Uma pelezinha preta em cima O senhor chama de goga Goga Essa goga é o veneno da raia Tanto é a raia como o bagre Tem a raia que tem um ferrão Tem outros que tem dois Um mais comprido e outro mais curto Porque se o mais comprido errar O mais curto vai pegar Isso é muito perigoso Porque na hora que você pegar ela Ela vira E vai pegar Qualquer parte do seu corpo O bagre Geralmente quando você for pegar um bagre Você nunca pega ele Na cauda Você sempre pega ele na cabeça Porque eles tem três ferrões Dois na danadeira E um em cima da danadeira Esse ferrão também é a mesma coisa Acabou de morrer em uma pessoa Agora há poucos dias Duas meses atrás Ele tomou a ferroada de bagre Não foi no hospital Porque ele pensou que não era nada Acabou dando uma gangrena Perdeu o braço E veio a óbito Desse Então Mas o senhor me contou Dessa história da ferroada É Tanto mordido de cobra Ferroada de bagre Ou de arraia Se a pessoa sobrevive É Na lua Ah é Né Na mesma lua que aconteceu A ferroada Isso mesmo Ela vai lembrar Vai lembrar A arraia O bagre e a cobra Dependendo da lua Essas Mordidas E essas ferroadas Ela vai Dependendo da lua Ela vai Afetar as pessoas Mas afeta como? Afeta dores Onde foi a ferroada Entendeu? Isso afeta Entendeu? Se você mordeu de cobra Quando chegar uma Você vai ser tratado Agora quando chegar Na mudança de uma lua Essa vai voltar Aquelas ferroadas Você vai sentir O sintoma Daquilo Vai voltar a dor Pode voltar a dor Então Isso aí é comum Sempre Não é na mudança do tempo Assim Não é na mudança do tempo Geralmente isso aí é mudança de lua É na lua né Mudança de lua É incrível né Parece uma história Mas é verdadeira Não eu acredito Que seja assim Você estava falando também Que tinha um farmacêutico aqui Que eu não lembro Se você falou o nome dele Ah tinha Tinha um farmacêutico Tinha três né Eu Tinha três farmácias aqui Ou tinha três farmacêuticos Não tinha três farmacêuticos Na mesma farmácia Não Primeiro farmacêutico Foi esse filhinho Que ele fazia A garrafada O senhor era criança Esse tempo Eu era criancinha né E aí você ficava doente né Você ficava doente Com uma gripe Com qualquer doença que foi Os pais iam lá E falavam com esse Juquinha O Juquinha Não era filhinho? É Primeiro era o Juquinha Aí esse Juquinha ele fazia uma garrafada O senhor não lembra o que tinha na garrafada? Ah tinha remédio caseiro Que era remédio de casca de erva Mas era no vinho? Era na pinga? Não era no chá mesmo Ah era no chá? Era no chá Ele trazia você Aí você tomava aquilo ali Eu mesmo uma vez Eu fiquei com um sarampo E meu pai foi lá E ele receitou uma garrafada E meu pai me dava uns banhos lá né Porque aí Sarampo com aquilo ali A fé também Eu acho que a fé era muito importante né A fé sempre é né É Aí depois veio o filhinho né O filhinho era uma pessoa assim muito Curioso mas Tinha um fundamento de farmacêutico né E ele também Você precisava Depois que o Esse Juquinha morreu Ficou o filhinho E o filhinho também era o farmacêutico respeitado na área Você precisava de alguma coisa E era o filhinho O filhinho Dava pra você O remédio Aí depois veio o Pedro Cotilac Que também fazia as garrafadas E foi muito falado entendeu O Pedro Cotilac Foi um homem muito E vendia as garrafadas pra você Inclusive ele tinha até uma farmacinha lá Na casadeira O senhor O senhor Pedro Vê aí uma garrafada pra mim aí Mas o do Pedro e o Cotilac Era sempre o mesmo Foi o último É mas assim Era um remédio só Era um remédio só Ele fazia várias garrafadas lá Pra reumatismo Pra dor no pescoço Pra dor na cabeça Pra gripe Tá mas então cada um era diferente do outro Cada um diferente do outro Cada um com a finalidade É mas sempre o remédio Era tratado Mas ele morava aqui? Morava em Ubatuba Todo filho de Ubatuba Mas ele era estrangeiro? Ele falava diferente assim? É Pedro Cotilac eu não sei Mas ele é Porque ele não nasceu aqui né Eu acho que ele não nasceu aqui O filhinho era daqui O filhinho e o Juquinha era daqui Isso é muitos anos atrás né Eu já era criança né O o seu Nelson Então vamos explicar quem que o senhor é Porque isso aqui vai ser um outro vídeo né Pode falar o seu nome completo? Meu nome? É Nelson de Góes Nascido? Nascido aqui no Ubatuba Naquela prainha né Ali oроде da Enseada Um hum E até hoje vivo o quê A data que o senhor nasceu? Eu nasci em 1948 dia 8 de maio de 1948 tá fazendo quantos anos hoje? 73 anos hoje né? hoje parabéns mais uma vez então infelizmente eu cheguei nessa idade porque eu sempre fui uma pessoa assim que eu me dediquei a vida entendeu? me dediquei a vida pra mim, a minha esperança eu vivi até os 85 anos dessa forma ainda por que o senhor disse 85 e não? porque a minha vontade é viver mais um pouco não, mas pode ser 105, não pode? pode ser até passar, mas se eu chegar aos 85 tá ótimo, tá mais que bom tá mais que bom, entendeu? porque eu acho que a pessoa hoje chegar esses modernos esses novos hoje chegarem uma idade de 70 anos já é difícil só aqueles antigos porque a comida nossa e o nosso era rigorosa e o repouso nosso também rigoroso entendeu? que então você vê a gente tem horário de almoçar horário de tomar café horário de deitar horário de acordar horário de trabalho então esse é o sistema do caissara é o sistema do caissara porque você acha muitos caissara nessa idade nessa idade ou mais do que essa idade por quê? porque eles vivem nesse regime mas também tem as comidas que vocês comiam antes que era mais pura a gente come eu mesmo hoje você viu que a minha mulher fez uma vaca atolada uma vaca atolada eu ouvi dizer né porque eu cheguei atrasado mas eu mesmo ontem fui no mercado e fiz uma tainha pra comer entendeu? então agora mesmo vou comer peixe frito no jantar peraí o senhor foi no mercado ontem comprou uma tainha? foi comprou uma tainha porque antes ontem a gente comeu tainha mas ontem fui ontem de novo ontem através fui buscar uma tainha pra gente comer pra mim comer você fez daquele mesmo jeito? mesmo jeito não vou fazer frita hoje diferente ah tá vou fazer frita mas então eu acho que a pessoa naquela época eu falo pra você a gente pra comer tem que ter uma disciplina no horário tem que ter tempo pra tudo tempo pra comer tempo pra dormir tempo pra sua esposa tempo pros seus filhos tempo pros seus netos eu acho que a vida nossa pra você conseguir uma idade avançada você tem que ter uma disciplina na vida porque vai pro bar beber fica até umas horas vai dormir meia noite vai não sei o que isso aí é a maior extravagância da vida você nunca fez isso? nunca fiz isso nunca? nunca mas foi por educação dos seus pais? foi por educação e foi pela minha vontade de não ter esse estragamento da vida eu sempre pensei no final da minha vida ah entendeu? e sempre eu tive vontade de ter uma vida prolongada pra que? cansar meu neto hoje eu tenho neto com 21 anos uma neta com 21 anos o meu neto caçudo tem 14 anos meus netos tudo moço e é um prazer de eu ficar com eles é por isso que eu protegi minha vida legal é bom escutar o senhor falar isso aí o senhor o senhor protegeu a vida até hoje até hoje os seus filhos já está tudo criado tudo criado já está dando um neto para o senhor eu tenho uma filha hoje aquela filha mais velha minha ela já está com 48 anos qual é o homem hoje nessa vamos pôr assim de 1960 vamos pôr que é que alcançou uma filha com 48 anos são poucos são poucos entendeu? então eu tenho esse predilégio a Deus a minha família e meu regime pra mim chegar a oferecer pra eles a minha vida agora é hoje eu ofereço a minha vida pra eles me prestigiar me agradar e eu também ver eles felizes igual eles ver eu com essa idade feliz então eu não vou perguntar pro senhor qual é a coisa mais importante porque o senhor já acabou de falar qual que é o senhor já criou seus filhos agora os netos mas daqui pra frente ainda faltam alguns anos pra o senhor chegar na sua meta ali né ah mas vou chegar qual é o plano o plano meu é agora é pescar que é a coisa que eu gosto fazer alguns servicinhos não vou me acoitar na mansidão entendeu? e vou sempre manter minha vida do jeito que eu sempre mantive quando era jovem pra mim chegar até meus 85 anos e pra esses jovens que estão nascendo que são adolescentes de hoje hoje olha hoje sei lá mas eu vou falar pra você esses jovens hoje eles estragaram estão estragando a vida deles né felizmente eu vejo tanta coisa que eu já não pode nem falar né na droga na festa na bagunça tem jovem aí que você olha hoje e você pensa que ele tem 30 anos né o filho já estão uns 17 18 19 anos com cara de 30 olha lá o neto olha lá o neto olha aqui esse aqui é é o meu brinde esse é o brinde esse é o brinde esse é o meu brinde esse aí eu faço tudo pra ele tá fechado meu filho vem dá volta da volta dá volta senão vai fazer barulho então é eu acho que a vida da pessoa está na nossa própria vida está na nossa mão sim a vida da pessoa a responsabilidade está na nossa mão entendeu eu concordo plenamente com o senhor porque se você for uma pessoa que muita vez a minha mulher sempre fala assim é mas o destino da pessoa eu não acredito muito no destino porque se vier uma carreta ali eu pular na frente eu vou morrer é o destino daquilo eu que pulei na frente da carreta eu penso mais ou menos parecido com o senhor não não é verdade então o que é que eu tenho eu tenho que me prevenir dos perigos que vão acontecer comigo eu acho que todos eles pode fazer isso todas as pessoas tem que se prevenir os perigos que podem acontecer com você entendeu então antes de você dar um passo você tem que pensar onde que eu vou dar esse passo é ser sempre uma pessoa prevenido ser honesto que honestidade é a primeira coisa da gente ser uma pessoa fiel ser uma pessoa verdadeira e ser uma pessoa que você pense aonde você vai passar o que você vai fazer prevenir antes de acontecer entendeu essa é a vida da gente então a vida da gente está nas nossas mãos também o senhor fala isso para os seus filhos fala eu canso de falar para eles eles conhecem essa história já você não vê o Gabriel que é um menino com 14 anos ele já parece um adulto assim de responsabilidade porque a gente todos eles entendeu eles vivem na minha palavra com a minha mulher porque a minha mulher e eu nós somos o esteio deles o senhor tem noção disso nós temos noção disso então a gente sempre prepara eles para a vida eu sempre preparei minhas filhas para a vida então eu acho que isso aí é uma pessoa hoje que tem uma família que tem uma mulher que tem um namorado que ele seja responsável porque se eles não forem responsáveis eles podem destruir a vida de outros entendeu eles podem destruir a vida de uma pessoa ou de uma família senhor Nelson isso que o senhor está falando o senhor faz na sua família lógico mas e aí para a humanidade a humanidade tem jeito eu acho que se cada pai pensar igual eu penso a humanidade seria diferente por quê porque eu nasci em 1948 hoje eles estão nascendo em 1919 2020 2010 2090 então eu acho que o exemplo da vida já vem do berço vem do berço eu gostaria eu gostaria já vamos falar agora ao povo para esses pessoal que vai ver eu gostaria que eles fossem que nem eu que eu fui um homem que cuidei da minha vida cuidei da minha família cuidei dos meus filhos cuidei do meu neto e vou cuidar de alguns mais que precisar o que eu puder fazer eu vou fazer para eles seu Nelson então mais uma vez muito obrigado eu vim aqui dar os parabéns para o senhor comer um bolo tomar um café mas gravamos mais um vídeo obrigado até o camarão com mandioca foi boa essa também foi boa foi boa isso aí já deu um vídeo já deu mais um vídeo já deu mais um vídeo apaga a luz apaga a luz apaga a luz o filho acabou noitecendo aqui né acabou noitecendo nem veio o tempo passar esse aí dá um abraço esse aqui é o caçulho meu caçulinho esse eu faço tudo para ele ele é tudo para mim o que você falou é um brinde né Gabriel o Daniel o Gabriel braço boa braço boa braço boa esse aí beleza deu mais um vídeo mais um deu mais um ficou bom ficou bom vamos mostrar a família lá família reunida só pegando cena só pegando cena eu falei o outro neto tem mais um né o outro o outro o outro dá o tchau para a câmera esse aí arrediu ele arrediu não quer não quer não quer não quer dá tchau para a câmera não tchau 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 tchau